Ainda pequena! 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 Deixa um bocadinho atrás e vira tudo para cá! Deixa aí um tronco! Já passou! 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 Bruto! Chega! Chega ali! Toma amiguinhos! Toma! Chega-lhe amiguinhos! Para para Coimbra! Anda caralho! Está para o bicho! Onde é? Onde é? Onde é, pastinho amiguinhos? Olha para aí! Olha! Chega-lhe! Samurai do aço! Anda, Samuraizinho! Aí está! E traz a cadeira do miúdo atrás, altamente! Nem o miúdo fica em casa! É isso mesmo amiguinhos! Chega-lhe! Chega-lhe! Padrão amigo! Nem o ti levantou a frente amiguinhos! Chega-lhe! Chega-lhe amiguinhos! Chega-lhe amiguinhos! Boa noite. é o amiguinho do aço bruto cheguei, locomotiva, locomotiva, já está e aí e aí e aí Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?